Olá a todos, bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma fruta que se destaca por seu alto teor de fibras. Estou falando do pequi. Você já ouviu falar nessa fruta? Você já comeu essa fruta? Me deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas antes, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça também de comentar aqui embaixo de que região você está nos assistindo. E se essa fruta é típica aí da sua região. Fruta pequi é fonte de vitaminas e minerais. Conheça agora esse super alimento que é típico do cerrado. A fruta pequi, ela se destaca por seu alto teor de fibras, vitamina A e C, do complexo B, beta-caroteno, ferro, fósforo, magnésio e outros nutrientes indispensáveis para o organismo. Nativo do cerrado brasileiro, o pequi é um fruto de casca verde escura que possui espinhos no caroço debaixo da polpa e se destaca por ser altamente nutritivo. Seu nome, inclusive, vem do tupi e significa pele espinhenta. Além de ser muito usado no preparo de suco, mousse e doces nordestino, essa fruta é rica em vitaminas, antioxidantes e pode fortalecer bastante a imunidade. Quer saber um pouco mais de seus benefícios? É só você continuar assistindo ao vídeo. Pequi é rico em vitamina A, C e beta-caroteno. Por isso, auxilia no sistema imunológico. Um dos principais benefícios do pequi é que ele possui um alto teor de vitamina A, C e antioxidantes, que contribui diretamente para o sistema de defesa do corpo. O beta-caroteno presente na fruta, em especial, é um tipo de pigmento que ao longo prazo faz bem para a saúde da pele e do sistema cardiovascular. É rico em fibras. A fruta pequi ajuda na digestão e no controle do colesterol e do índice glicêmico. O pequi também se destaca por ser rico em fibras alimentares, os nutrientes que garantem mais saciedade, controla o funcionamento do aparato gastrointestinal e auxilia no controle do índice glicêmico. A fruta faz muito bem para a visão. Por ser fonte de vitamina A, o pequi também se destaca por auxiliar na saúde da visão, protege os olhos contra a degeneração macular e evita possíveis problemas da córnea. A vitamina A, também presente, é uma fonte de ação antioxidante e por isso é fundamental para a saúde da pele, prevenindo assim o envelhecimento precoce. Pequi é fonte de ferro, fósforo, magnésio, potássio e outros minerais importantes. Além de fornecer vitaminas e agentes antioxidantes, o pequi também é rico em diversos minerais indispensáveis para o organismo. O grande destaque vai para o alto teor de ferro presente no alimento, mineral que ajuda a prevenir anemia e garante o bom funcionamento do sistema circulatório. Além disso, a fruta fornece potássio, fósforo e magnésio, que são fundamentais para a saúde dos ossos e dos músculos. Faz bem para a saúde do cérebro, pois é fonte de vitamina A do complexo B. Outro diferencial dessa fruta é que ela ajuda diretamente na saúde do cérebro, pois fornece vitamina B1, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3 e também os minerais zico e cobre. Esses nutrientes trabalhando em conjunto são fundamentais para prevenir doenças neurológicas e fortalecer o sistema nervoso como um todo. Me conta aí, como que você costuma aí consumir o pequi? Tem picolé de pequi, suco de pequi, mousse de pequi, vitaminas de pequi, pequi no arroz, pequi também no frango. Me conta aí qual que é o seu favorito. E esse é o vídeo de hoje. Gostou? Deixa um joinha, se inscreva e não esqueça de compartilhar com seus amigos.